O Walter é lojista há 16 anos. Depois de três meses com as portas do comércio fechadas, se preparou para voltar às atividades. Só que quando ele chegou cedo para trabalhar, a galeria estava fechada. Aí preparamos tudo, compramos álcool gel, tudo certinho, como determina, né? Máscaras para a gente, para os funcionários. Mas infelizmente, diante dessa liminar que chegou ontem à noite praticamente, chegamos para trabalhar, loja fechada aí, todo mundo esperando, aguardando. Vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente, né? A expectativa foi gerada por causa do decreto do prefeito Iris Rezende, editado no final da semana passada. A decisão liberava a retomada de ramos comerciais, como shoppings e galerias. Porém, uma decisão liminar da justiça, emitida na noite de domingo, suspendeu os efeitos do decreto municipal. Por isso, a abertura dos centros comerciais e também a multa pelo não uso da máscara, que seria de R$ 627,38, também ficaram suspensas. O Guilherme trabalha com manutenção de celular e já tinha até arrumado outra sala para atender. Desmontou tudo lá porque achou que voltaria a trabalhar na loja dele. É terrível isso, porque compartilhando aqui da dificuldade dos meus amigos, muitos trabalhando aqui na rua, sem segurança, sem o mínimo de apoio de ninguém. Nós estamos aí a Deus dará. Só na região da Praça A, em Campinas, são seis centros comerciais, mais de mil lojas, todas há mais de 90 dias sem funcionar. Os lojistas amargam grandes prejuízos. A Elisângela está levando a mercadoria de volta para casa. Ela diz que já se sente desrespeitada diante desse vai e volta. Um camelódromo desse, a gente sabe o fluxo não é tão grande que o mercado hoje em dia não está como era. Um supermercado lotado, os ônibus lotados, aqui não vem nem a metade do que tem nos ônibus, né? E não poder trabalhar, isso aqui não representa nem 5%. Eu não tenho nem palavras mais o que fazer. O que chamou a atenção foi a celeridade da justiça para derrubar o decreto. Muitos funcionários que chegaram para trabalhar não tiveram o que fazer. Até ontem, seis e meia da tarde, a gente estava preparado, a mercadoria inclusive estava dentro do carro, né? E agora não sabemos como é que vai ficar, né? Aqui nesse camelódromo, na região de Campinas, já estava tudo pronto. Os funcionários chegaram cedo para trabalhar, o pessoal da limpeza, o pessoal também da segurança. Todo tipo de protocolo de segurança já adotado. Aqui a gente vê no chão a sinalização do sentido para as pessoas andarem. O distanciamento de dois metros, inclusive regulado aqui por esses adesivos no chão. Aqui na área de alimentação a gente vê as mesas inutilizadas para as pessoas não consumirem o alimento aqui dentro. A lanchonete inclusive já estava pronta, aqui com o freezer ligado, um pouco das mercadorias. A salgadeira chegou cedo para fazer os salgados. Enfim, tudo pronto para funcionar, a expectativa era essa, até no fim da semana passada. Aqui a pia, para quem passar por aqui e quiser higienizar as mãos, lavar a mão, tudo certinho. Do outro lado aqui no restaurante a gente já vê o álcool em gel. Tudo pronto. Esse pessoal todo pronto para trabalhar, os lojistas, os vendedores das lojas. Os funcionários que serão adotados, já foram adotados, o comerciante também acaba sendo penalizado. Já está sem dinheiro e passa a investir para uma reabertura com mercadorias, com a recontratação de funcionários e acaba trazendo uma coisa muito penosa ainda mais. A gente espera que durante essa semana isso se reverta e a gente possa vir a trabalhar de forma breve. Dentro das galerias, com todos os protocolos de segurança sendo seguidos, não pode. Mas isso não impede o comércio do lado de fora. Nas calçadas, bancas para todo lado. E não dá para fazer o controle de quem usa máscara na rua. Se o decreto estivesse valendo, alguns já poderiam ser multados. O impasse acaba prejudicando todo mundo. O comércio fica estarrecido sem entender o que está acontecendo, visto que todas as medidas necessárias foram tomadas e estão cumprindo rigorosamente o que prevê o decreto de abertura. Então, é uma surpresa muito ruim. É uma interferência muito negativa em poderes. A gente vê que estão interferindo na capacidade de gestão do poder executivo. Até segunda ordem, as galerias não abrem. Nós não estamos falando só da pandemia. Nós estamos falando em desempregos, nós estamos falando em empresas fecharem definitivamente, fazer as baixas e os suspensos de CNPJ. Então, sim, é catastrófico o que uma decisão dessa tem que fazer. Os centros comerciais em Goiânia se prepararam, fizeram a parte deles. Os shoppings investiram muito, reinvestiram o dinheiro que não tinha nessa volta. E agora, para sua surpresa, na última hora, suma notícia que nos pega desprevenidos. Então, é com muita preocupação que a gente vê isso. Quem precisa matar um leão por dia para levar o pão para casa, já não vê mais saída. Eu quero ver como é que o comerciante vai pagar o salário dos seus funcionários, como é que vai manter as suas despesas. Eu tinha uma proposta para os juízes. Se eles acham tão preservação de vida, por que você não suspende o salário de vocês enquanto o comércio estiver fechado? Eu queria ver se vocês iam ter a mesma postura.